A Praça Marechal Deodoro, mais conhecida como Praça da Matriz, faz parte da história de Porto Alegre desde o seu início. Localizada no centro histórico da capital, reúne em seu entorno os poderes executivo, legislativo e judiciário. Aqui também se encontra a Catedral Metropolitana da cidade. Este é o tema do Memória TVE de hoje. A primeira notícia que se tem desse espaço é de 1753. Nessa época, o local era conhecido como Altos da Praia. Somente em 1772, data oficial da fundação de Porto Alegre, a área é reconhecida como Praça. É importante chamar a atenção, antes de mais nada, que Porto Alegre não foi concebida inicialmente como uma capital. Quando os açorianos chegaram em Porto Alegre, por volta de 1740, 1750, a capital do Rio Grande do Sul era Rio Grande. Então, como é que se explica, vamos dizer assim, o surgimento da povoação em torno desse espaço aqui? Bom, como no primeiro momento Porto Alegre não era para sediar a sede do governo, na verdade, a primeira construção importante que foi erguida aqui no espaço foi a Igreja Matriz. Então, o palácio do governo, ele só foi construído após 1773, quando, então, a capital da província foi transferida, então, de via mão para Porto Alegre. O que o governador pretendia com a construção dessa praça, uma vez que Porto Alegre ainda não era a capital? Bom, então, na verdade, o contexto dessa situação remete à própria geopolítica do Estado português. Na verdade, nesse momento em que Porto Alegre foi fundada e ocupada por esses açorianos, a estratégia do governo português era, então, povoar o território do Rio Grande para evitar a ameaça do governo espanhol que pairava fortemente sobre esse espaço geográfico. Então, na verdade, o que se pretendia com Porto Alegre era estabelecer aqui uma espécie de um porto que ligasse o Rio Grande com essa região do Estado e daqui, através do Jacuí, internalizar pelo Rio Grande até Rio Pardo. Então, Porto Alegre foi fundada inicialmente na perspectiva de uma estratégia defensiva. Por isso, então, que foi escolhida como o local da praça da Igreja da Matriz, o espaço mais alto da cidade, com vista panorâmica mais ampla e de relativa dificuldade de acesso. Em 1780, as obras da Igreja Matriz são concluídas. E nove anos depois, a praça recebe um ilustre vizinho, o Palácio da Presidência, uma construção com dois pisos e amplas janelas voltadas para o logradouro. Não demorou muito e terminaram as obras da Casa da Provedoria da Real Fazenda, que mais tarde passou a abrigar a Assembleia Legislativa. 1850 é visto pelos historiadores como um marco muito importante para as grandes transformações urbanas nas cidades, não só em Porto Alegre, mas nas cidades de todo o mundo. Porque o que aconteceu a partir de 1850? É que a partir desse período, a Revolução Industrial entrou naquela sua fase chamada fase avançada, das ferrovias, das máquinas a vapor, dos navios a vapor, então as comunicações se ampliaram. E é desse período, a partir de 1850 também, que houve o processo de imigração. Uma grande leva de europeus vieram ocupar os espaços da América, de todo o mundo, mas da América. Então, como é que isso repercutiu aqui em Porto Alegre? A partir de 1850 se intensificou, por exemplo, já de imediato a imigração alemã. Com esta imigração alemã, que se instalou a partir de 1850, na cercaníase de São Leopoldo, o comércio com Porto Alegre se ampliou e se intensificou. E somado a isso, o término da Revolução Farroupilha, em 1845, então criou um conjunto de fatores que levaram, assim, as autoridades a pensar na possibilidade de promover uma reurbanização da cidade, começando essa reurbanização na Praça da Matriz. Então, desse processo de urbanização, associou-se o capital privado e o capital público. Então, diversas construções importantes, a partir de 1850, passaram a ser erguidas aqui no entorno da Matriz. Por exemplo, para a recriação, para a diversão, foi construída a Bailanta, que era um local onde as elites se reuniam para fazer bailes, para celebrar encontros. A partir de 1858, inaugurou-se o Teatro São Pedro. Nesse mesmo período, um pouco depois, foi erguido o prédio do Palácio da Justiça. E nesse contexto também, começaram a se levantar no entorno da Praça da Matriz as primeiras residências que nós podemos chamar residências de luxo, não é? Onde foram feitos alguns palacetes, sendo que dois desses antigos palacetes ainda sobrevivem nos dias de hoje, que são as duas residências da família Palmeiro da Fontoura. No mesmo período, ainda foi erguida uma outra construção importante, já mais para o final do século XIX, que foi o Forte Apache, que foi erguida inicialmente, enquanto o novo Palácio de Governo não era erguido para sediar as dependências do poder público estadual. A Praça da Matriz abrigava as construções mais nobres da cidade, mas não passava de um terreno baldio, com forte declive, sem arborização, iluminação ou calçamento. Os prédios eram iluminados por candeeiros alimentados com óleo de baleia. No espaço da praça propriamente dita, e acompanhando aquele conjunto de transformações que a cidade experimentou a partir de 1850, inicia-se na Praça da Matriz uma mudança da sua fisionomia. Essa praça, inicialmente, era uma praça do estilo renascentista, uma praça aberta, uma praça cuja função principal da mesma era facilitar o deslocamento das pessoas, a circulação das pessoas e a celebração de festividades religiosas, como as procissões, não é, capitaneadas, em grande parte, pela própria igreja. A partir de 1850, nas grandes cidades do mundo ocidental, inspiradas, não é, no modelo parisiense, das mudanças promovidas em Paris pelo barão Hausmann. Então, esses espaços antigos foram sendo transformados para serem objetos, assim, de um uso também para mais duas funções, a função recreativa e a função celebrativa. A parafunção recreativa seria a função de proporcionar, então, para a população um ambiente propício para, vamos dizer assim, o passeio, para, não é, a convivência. Então, a praça aberta, calçada, lajeada, teve que dar lugar à praça arborizada. Quanto à parte celebrativa, aí é que entra em pauta a questão dos monumentos, não é, a necessidade, então, do espaço também passar a receber monumentos que celebrassem episódios importantes da história da cidade, do estado e do país. Em 1866, iniciaram os serviços da hidráulica, na esquina da praça com a rua Duque de Caxias. Ali foi instalada uma fonte com cinco estátuas em mármore e carrara. O primeiro monumento público da cidade. A localização dele era exatamente onde hoje se encontra o monumento ao Júlio de Castilhos. Em que contexto e por que motivos esse monumento foi erguido? Bom, ele tratava-se de um chafariz, na verdade, um chafariz. E esse chafariz, ele veio encomendado da França pela empresa encarregada da construção do serviço de águas e esgoto da capital. Então, havia um contrato entre o governo de estado e essa companhia, que, à medida em que as obras fossem sendo concluídas em suas respectivas etapas, era compromisso dessa companhia colocar um monumento na cidade, um chafariz. Então, como aqui na Praça Matriz foi o primeiro espaço concluído, a companhia mandou vir da França um chafariz composto de cinco peças. A peça principal, que ficava no centro e no alto, era uma estátua da liberdade. E, junto dessa estátua da liberdade, vieram mais dois pares de estátuas. Duas figuras masculinas, duas figuras femininas. Bom, com o passar do tempo, e não se sabendo bem quem foi o formulador dessa nova significação, este conjunto de estátuas passou a ser tomado e designado como sendo a do rio Guaíba e de seus quatro afluentes. Essas estátuas, depois que elas foram retiradas aqui deste local, elas por um tempo ficaram guardadas nos depósitos do estado, sendo que a figura da antiga liberdade, ela foi quebrada para ser transformada em pó de mármore para a construção de figuras no cemitério. Porque quem havia comprado as cinco figuras era o marmorista Alois Friedrich. Então, em 1924, houve uma grande campanha promovida pelo Correio do Povo para reinstalar na cidade o antigo chafariz. Então, as peças foram compradas, só as quatro peças, porque a antiga liberdade já tinha sido transformada em pó de mármore. E o destino delas era ser colocada de fronte à prefeitura municipal. Mas os técnicos, na ocasião, acharam aquele espaço muito reduzido para um monumento de porte maior. Então, o projeto foi transferido e as estátuas voltaram para os depósitos do município. Então, elas só foram instaladas definitivamente na Praça Dom Sebastião já na década de 1940, 1950, onde elas estão até hoje. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Um novo monumento em mármore é colocado na praça em 1885, quando o espaço já contava com ajardinamento, calçamento e arborização. Foi uma homenagem ao conde de Porto Alegre, sendo inaugurado pela princesa Isabel. Em 1896, é lançada a pedra fundamental do novo palácio do governo, no mesmo local do antigo. Com a proclamação da república em 1889 e o surgimento do poder positivista no Estado, as elites políticas fizeram a mais absoluta questão de romper com todo o passado que lembrança do império. Então, como o palácio de Barro lembrava o império, como a praça Dom Pedro II lembrava o império, ambos, o palácio de Barro foi demolido e a praça trocou de nome. E o interessante é que esta mudança também se verificou nos próprios monumentos da praça. Existia aqui, mais ou menos, um pouco atrás de onde nós nos encontramos agora, um dos primeiros monumentos públicos da cidade, que era a estátua do conde de Porto Alegre, que foi erguido, esse monumento, no final do século XIX. Só que o conde de Porto Alegre era um herói monárquico. O conde de Porto Alegre foi nada mais, nada menos, que o defensor da muito leal e valerosa cidade de Porto Alegre, que recebeu esse nome justamente por se opor à Revolução Farroupilha. Então, esse monumento era um monumento que lembrava um personagem histórico fiel ao imperador, que era o conde de Porto Alegre. Então, quando os positivistas assumiram o poder em 89, uma das primeiras cogitações que fizeram foi fazer uma troca simbólica, substituir o monumento do conde de Porto Alegre, que foi removido desse local, para abrigar, então, o monumento ao patriarca Júlio de Castilhos. E o monumento ao conde de Porto Alegre foi retirado daqui e transferido para a Praça Conte de Porto Alegre, onde se encontra até hoje. Um amplo projeto de urbanização começou a ser pensado para o local a partir de 1906. Desse projeto, restou apenas o monumento a Júlio de Castilhos, inaugurado em janeiro de 1913. O monumento, em bronze, foi concebido por Décio Vilares, pintor e escultor carioca simpatizante da doutrina positivista de Augusto Conte. Foi fundido em oficinas na França. O monumento procura apresentar o Júlio de Castilhos em três momentos importantes da sua vida. O momento da propaganda republicana, que é a imagem que está distribuindo um exemplar do Jornal da Federação para o povo. E tem a face principal do monumento, que é o Júlio de Castilhos sentado, numa poltrona, com o livro na mão esquerda, marcando a parte da leitura, fazendo o gesto de se levantar da cadeira para colocar em prática o seu plano de governo, que, como o bom positivista que era, tinha que ser um governo amparado essencialmente em virtudes. E essas virtudes são as figuras que estão na volta do patriarca, que é a figura do civismo e do patriotismo envolta na bandeira, que é a figura da coragem, que é a sua esquerda apontando para o norte, com a venda nos olhos. Embaixo da coragem, a figura da prudência, que procura, com o movimento de mão, conter a coragem, e com o outro aponta para o dragão que arrasteja no solo, que simboliza, então, a monarquia, os inimigos. E, do seu lado direito, por fim, a figura da firmeza, representada como um soldado romano, com todos os atributos da autoridade, que era a típica do governo positivista. E, na outra fase, finalmente, mostra o patriarca, na sua fase final de existência, ele morreu aos 44 anos, então, aqui é uma figura de um adulto ainda jovem, mas com a cabeça de velho, fazendo um gesto, como quem está prestando contas para a história do seu governo. E, na parte de trás, o gaúcho, representando o povo do Rio Grande, apoiando esse sistema de governo, saudando, tirando o chapéu. E, interessante, o gaúcho representado na condição de um gaúcho trabalhador, não é, de um gaúcho pacífico. Quando, na verdade, o contexto do Rio Grande do Sul não tinha nada de pacífico, pelo contrário. A história sabe que o poder positivista no Rio Grande do Sul foi implantado e foi consolidado à base de muita violência, de muita autoridade. E, coroando o monumento, na parte superior, a própria figura da república, ou da liberdade, trazendo o facho da iluminação e carregando, na sua mão esquerda, um papel, um pergaminho, que lembra a Constituição. Essa figura está sobre um globo, com a palavra ordem e progresso, que é um lema positivista, e acima de um objeto que lembra um pouco a prisão da Bastilha. O cachorro simboliza, vamos dizer assim, na concepção positivista, o próprio povo, em atitude de defesa e de alerta contra os inimigos da república, que estavam ameaçando a república, e o povo presta a defender esse regime. Em 1927, o intendente Otávio Rocha construiu no local da antiga Bailante da Hidráulica o Auditório Araújo Viana para os concertos e apresentações de banda municipal. O auditório foi demolido em 1955 para dar lugar ao Palácio Farroupilha, sede da Assembleia Legislativa, inaugurada em 1967. Já dois anos depois, o incêndio destruiu o Tribunal de Justiça, prédio gêmeo do Teatro São Pedro. Ali foi construído o atual Palácio da Justiça. Além de prédios públicos, o entorno da praça também abriga elegantes residências, construídas na virada do século XIX para o século XX, como o Solar dos Palmeiras. No final dos anos 1960 e a década de 70, começaram a ser construídos modernos edifícios, tanto residenciais como comerciais. Centro Cívico, Cultural e Religioso dos Gaúchos, a Praça da Matriz foi palco de inúmeros acontecimentos históricos ao longo dos anos, como a recepção ao Imperador Dom Pedro II em 1865, a Aclamação da República em 1889, a Deposição de Júlio de Castilhos em 11 de novembro de 1891 e a sua posterior recondução ao governo em 17 de junho de 1892, as manifestações populares dos grevistas de 1917, que paralisaram completamente a cidade por dias, as sessões na Assembleia Legislativa que reconheceram a reeleição de Borges de Medeiros em 1922, estupim da Revolução de 1923, a Constituinte Estadual de 1947, a Campanha da Legalidade em 1961, Destino de passeatas e manifestações populares dirigidas ao Palácio do Governo da Assembleia ou da Justiça, esse espaço abriga também há mais de um século a vida artística, cultural e religiosa de Porto Alegre. Procurada por turistas gaúchos e de outros estados, além de moradores de Porto Alegre, a Praça da Matriz é sem dúvida um dos logradouros mais belos da capital. Obrigado.